Então, achei muito importante, foi muito bom ter participado, ainda mais na cidade que não tem muita variação dessa nacionalidade, da questão do oriental. Então é bom estar demonstrando um pouco da nacionalidade em si, dos tipos de belezas das mulheres que existem, não só as brasileiras, mas as mestiças, as negras. Então é importante para estar dando esse diversificado na cultura.